Olá, salve Maria Imaculada, chegamos ao quarto dia da novena para a honra e glória do Senhor. Vamos rezar a novena, em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo, amém. A Laika, a minha vizinha, cachorrinha, deve ser devota de Frei Galvão. Ela está sempre presente, vamos rezar na presença da Laika também, na presença de Frei Galvão. Deus de amor, fonte de todas as luzes, que com lastes de bênçãos, Santo Antônio de Santana Galvão, nós vos adoramos e vos agradecemos porque fizestes maravilhas. Ele, Senhor, por vossa inspiração, criou para o vosso povo sofrido essas pílulas, sinal da vossa compaixão para com os enfermos, sinal seguro da mediação da Virgem Maria Imaculada. Alcançai-nos, por intercessão de Santo Antônio de Santana Galvão, que nós, ao tomarmos com fé e devoção estas pílulas e rezando esta oração. Santíssima Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo, eu vos adoro, louvo e vos dou graças pelos benefícios que me fizestes. Peço-vos, por tudo que fez e sofre o vosso venerável Frei Galvão, que aumentais em minha fé a esperança e a caridade, e vos digneis conceder-me a graça que ardentemente almejo. E procuremos conhecer sempre mais o Evangelho que ele viveu cultivando a vida eucarística com amor. Santo Antônio de Santana Galvão, rogai por nós, para que Jesus nos obtenha do Pai a vida plena, no amor do Espírito Santo. Amém. Estamos recebendo a visita do bem-te-vindo. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do monte. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus e graças a Deus nosso, rogai por nós, pecadores, agora, hoje e na hora de nossa morte. Amém. Permaneçamos unidos e reunidos com a família ou anjo da guarda pediu, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Peço para você, gentilmente, no seu like, que você compartilhe, convide os seus queridos a se inscreverem no canal. Vamos aumentar a família ou anjo da guarda pediu? Até amanhã. Amanhã, quinto dia da novena, vamos tomar a segunda pílula. Tchau!